Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Spock, junto com o Aldete e o Gostelin E galera, como vocês sabem, ficamos vários e vários dias sem Esconde-Esconde, porém finalmente voltamos e com o tema da barriga do Jorjão Isso mesmo galera, como vocês sabem, o Jorjão come de tudo e o que tem na barriga dele é realmente um grande mistério galera Mas o Vini, o Mine Happy Sky, o Gonçalo, o Kiko e o Zero Gamer reconstruíram aí a barriga inteira do Jorjão cheio de itens bem aleatórios Tem avião, tem prédio, tem ponte, tem pirâmide, tem templo maia, tem de tudo na barriga do Jorjão E nesse cenário já faz um Esconde-Esconde bem legal, vocês sabem como o Esconde-Esconde funciona Um time procura, outro time se esconde, se alguém morrer, procura também galera Se vocês gostam do Esconde-Esconde, deixem o favorito, na descrição do vídeo tem mais informações sobre o mapa E bora galera Vamo lá então galera, pra começar aqui a parte do Esconde-Esconde, vamo ver quem vai se esconder e quem vai procurar Começando por quem, quem que vai ser o primeiro Eu quero ser o primeiro, sai vai lá Então vai lá, atenta aí Você está livre, vem ao próximo, então eu vou apertar o verdinho que é verde de seta Oh, boa Eu já sou corajoso, vou apertar o vermelho porque eu sei que o vermelho vai dar nada Meu Deus, que sorte Caraca, caralho Sai Jotinha Vermelho, verde Vermelho, verde É, Gostinha e Jotinha Imper ou par, JV Imper ou par, JV Por que que tem a ver? Duvido, Gostinha Nossa Agora só confirma, Jotinha, confirma Pegou o vermelho Então vai começar com Jotinha, Jotinha Bota sua roupa de pegador Já aperta no botão vermelho aí pra virar o pegador Galera, já tira em seu nick Já sou Ah, mas eu não pego não, eu não pego não, eu só me escondo, fi, vambora Vamos lá, então todo mundo pronto? Eu já estou pronto Eu também estou pronto Jotinha, você consegue, Jotinha Pula lá, JV Pula lá, JV Pula Ah, não Foi Foi, pulou Ai, caramba Corre, corre E vamos embora, galera Olha o barriga do Jorjão Vuf 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 Aê, falhou Peraí, peraí A barriga do Jorjão Jorjão Peraí Aê, foi Foi Eu entrei Bem-vindo à barriga do Jorjão Eu entrei na barriga do Jorjão, galera Nossa E chegamos Boa Pô, o Jorjão comprou Comeu um templo maia, velho Ele comeu Caraca Não, já vamos nomear as coisas que o Jorjão comeu Comeu um templo maia Um avião da Mike Airlines Mas ele comeu a espada de diamante, velho Olha que da hora Tem um machado em ficar na parede aqui Que legal Olha, ele comeu várias coisas aqui Comilão, hein Mano, ele comeu a ponte de São Francisco, velho Você é louco Eu tenho medo das coisas que o Jorjão come Pô, pessoal Eu acho que vocês devem apertar o botão Não, não, tá certo Isso aqui, isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Olha Olha Galera, detalhe Ele comeu uma escavadeira O que ele também comeu Ele tem várias coisas, né Um barco Não É mais fácil descobrir o que ele não comeu, né Ele não comeu, né Ele comeu até a gente Opa Opa Eita É, literalmente É porque a gente tá aqui, né Mas olha só Caraca, eu achei um lugar muito secreto aqui Mano Que que é isso? Eu vou Isso Eu vou 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 Caraca Eu também Eu descobri um negócio muito legal aqui, hein Vocês não sabem o que é isso, hein Eu também Pé que é um dos melhores youtubers do mundo Rumo a 4 milhões Olha só Caraca, meu negócio Galera, eu buguei num bloco aqui, mano Posso dar TP no guaxinim que tá do meu lado? Guaxinim que salva aqui Dá rápido, dá TP, dá TP Spock Caraca, tá todo mundo aqui Que loucura Aonde? Galera Eu achei um lugar secreto, achei um lugar secreto, achei um lugar secreto Caraca, eu quero ver, hein Nossa Ô, esse mapa é um lugar secreto É impossível me acharem Desafio Quem me achar tem direito de escolher uma frase pra eu toitar Ihhh Hoje eu vou me dar também, mano Se eu me perder Galera Ah não, eu vou tentar guaxinim, para aí, por favor Mano, eu tô aqui Sai, guaxinim Ai, Lelinha, Lelinha, Lelinha Pronto, matei um já, Pé, ó Já, bota aí na conta já Ô, não, para, Jotinha Tem que respeitar as pessoas Ô, guaxinim, vem cá, guaxinim Toma um abraço, um abraço Máquina do tempo Eu quero, eu quero um abraço Nossa, que daorou Esse mapa é sensacional, hein Esse mapa é sensacional Galera, falta um lugar secreto Não, mano, se o Jorjão comeu a espada e tá fincado na barriga dele Como é que ele tá vingando a espada Nossa Ô, tá confirmado aí, JV é ruim Não matou ainda Ah, mas sabe quem que é pior que o JV? Ah, não, vai começar As barbaridades comigo Os Elune Não, é, os Elune, os Elune Ô, Pé, o Guaxinim, faz seu jogo aí, cara Ô, você tá vendo o que eu tô fazendo mais do que é feito Não tá fazendo não, você tá falando aí um monte, cara Mas se você não faz, fez, o cara já foi Eita Eu queria fazer meu jogo, porque meu jogo tava sendo muito feito aqui Caraca Na BGS Quem já tá procurando? Pirando e falando pra eu fazer meu jogo, mano Oi, pior que tinha pra mim também Eu tinha de gente também Tinha muita gente falando pra fazer jogo mesmo Faz seu jogo, hein, tá, galera Sai uma coisa pra falar, não sei isso, faz seu jogo aí Não, mas aí, antes de fazer nosso jogo, uma coisa Só o JV tá procurando, ele não controla ninguém até agora Eu já mandei o autêntico Então tão autêntico o JV procurando, então Ok, beleza, beleza Oh, eu ouvi, hein, tá gravado no relógio Oh, no relógio, hein Ih, galera, quando grava no relógio não tem como apagar, então é a prova mesmo, hein Entra, fi O Rio corre, o Rio corre e deixa o Rio O Rio corre, é nóis Moço, agora eu tenho uma nova teoria, mano Detempo ao tempo, velho Detempo ao tempo, o JV faz Autente, você clicou na plaquinha lá? Você clicou na plaquinha? Não, não Aí, beleza O Mike tirou o nick, então Autente já tá visível aí Ah, então o Pé que tá me vendo Não, visível aos olhos do humano, né Do mundo Do mundo O mundo tá te vendo, não sou eu, eu não sou o mundo Vocês viram um bloquinho de areia que tá diferente aqui, velho? Foi colocado? Vi, fica aí, até o fim do jogo Confira pra mim se ele vai mudar, fica aí É, eu tenho certeza que ele muda Ouvi dizer que quem vai, durante 10 minutos, acontece uma coisa aí que olha no que dá aí, ó Verdade, o 7 vai te fazer chorar Eu vou parar de olhar aqui, porque eu vi, sabe aquele dia tá lá, os olhos são maiores que a boca? Então Ah, o que o coração não vê, o Boca não sabe É, exatamente O Boca não sabe É, alemto Me ajuda aqui, por favor 7 minutos, galera, 7 minutos pra gente ganhar aqui, a partir de esconde-sconde Ou, a barriga do Jorjão não aparenta, galera, mas é um lugar infinito, né Tipo Desculpa É, é muito grande Eu não vou translocar, velho, tudo é bom aqui, eu sei que vocês vão Eu tive que translocar, porque o Authentic é o maior traidor do universo, absurdo O Authentic é, velho Eu transloquei sem querer, eu achei uma máquina do tempo e me transloquei Taca ali o tapão Mano, eu nunca fiz nada de mal pros meus amigos Você é o cara mais horrível, Authentic Você é tipo, o Authentic O Authentic nem liga, o Guaxinim fala que todo mundo é horrível Não, você gosta de brincar o coração de quem te ama Ah lá, viu? Caraca Caraca Guaxinim, que isso, mano? É, que o serve não tá aqui Oi, achou alguém? Achou? Achei, achei, achei Então mata Eu vou fazer algo audacioso, mano, pra vocês Vai cantar, canta, vai, Spock Vou cantar, vou cantar e briga quem faz Achei alguém Ué Pera Não achei, não Eu não gostei nem Oi Tem negócio de brincar com o coração de quem te ama, como assim, mano Oh, eu amava o Pek, ele foi me... Para, para, não é eu, não é eu, é o clone, para, 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 para Não, não, eu falo sério, já te aviei, vamos conversar, a gente sempre tem gosto de outro na vida, para Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar Caramba, eu gostei Toma o nome que eu até troquei, cara Construí no Spock, construí no Spock Oi Oi Ai, não, não, droga Ah, galera, não tinha como, hein, galera, que raiva, não tinha nem como sair Ah, nem, ô, já tinha, você podia ter negociado comigo, hein Aí, moço, moço Moço, Mike, se liga Mano, eu, eu tuitei onde eu tô, moço Você tuitou onde você tá, vou ver Ô, tuit, ô, galera, tá usando Twitter, né, galera, rede social aí, pra falar uma história Caramba, tuitou mesmo Ô, mano, ô, o Mike, ô Ô, eu tuitei mesmo, peraí que tá com delay, daqui a 5 minutos chega É, daqui a 10 minutos chega aqui, galera Ô, galera, vocês viram que o Gutin engoliu, o Gutin, o que, o Jorjão engoliu o Gutin? Então, mano Ô, Gutin, você tá fazendo aqui? Mano, tá aqui, mano, impossível, velho Nossa, encontraram Impossível, mano, não, não, não Não dá pra saber, eu já tava vendo essa imagem, hein Não dá pra saber, velho Galera, se vocês querem ver a imagem, vai ter que conferir o Twitter do Spock aí, porque eu ia dar de novo, não, o Jorjão me comeu O Jorjão comeu o Gutin de novo Vai lá, Mike, agora, mano, eu sou o cara Que, pelas fotos, descobre tudo, mano Se me achar, te dou 10 reais Ô, tá bom, você já pode ir Eu quero, galera, eu vou tentar fazer uma coisa Que eu quero ganhar todas Ô, sabe que eu vi ali, ó Onde que eu apertou aqui pra tirar meu nick? É no botão vermelho ali Tem partícula, hein, olha o cara Tem que tirar partícula? Tem, tem, ô, tem que tirar partícula Então tá bom Não, errado, hein, mano Não, acabei de procurar, velho Ô, alguém sabe onde pode estar o Mike? Que o Mike tá muito confiante, hein Eu tô do lado do Mike Eu tô esperando o Twitch do Mike, hein, mano Pra poder descobrir onde ele tá Ah, mas eu acho que você é bobo nesse Twitch? Vídeo 7 JV, faz o parkour pra ver se dá pra subir em cima daquela espada ali Sei lá, se ela tá ali, me mexer a um lugar possível pra subir Nossa, tem um pouquinho aqui, nossa, que sujo E aí, eu desci por onde agora? Ô, o Jorjão comeu um barco? Bom, eu não sei Galera Então, é só você apertar o botão Entrar no lugar dos riders mesmo e tal E daí você vai ser transportado de volta pro Coutinho Pro Jorjão vai ter errado Tá bom Olha, você tem um porco Tem muita placa aqui Tô caído, tô no jogo Tô no jogo agora Boa Vou ser a foto Não, tá lá, deixa eu ver, mano Eu já vou procurar pra mim Tô, tô enviando, tá enviando Ô, mãe, não dá pra saber Esse aqui, tá difícil, hein Esse aqui pode assistir nada Descobrir a dois poques A gente tá usando alguma artimanha Ah, meu, tô batendo com errado, tô batendo com errado Batei, batei Vai fazer seu jogo aí Ô, ô, ô Pera, que foi muito boa essa cena Ah, depois te mostro, mano Foi muito boa O que que aconteceu? Eu dei uma volta em você ali Você deu a volta em mim? Caraca Você passou retão ali, ah, não Pera, que você falou que tinha a máquina do tempo, mano Eu não vi isso É uma máquina do tempo, fica no templo Maia O templo Maia, ele tem um sarcófago com o nome de todo mundo morto, sabia? Tem, tipo, Felps Menos eu gostei nem, porque ele não é bom Mas tá todo mundo morto, né É porque eu gostei de estar vivo Não tô mais, ele me estuprou, eu, baba Olha, baba, vara, baba Ô, Mike, vamos usar falta difícil aí, Mike Como eu morar aqui Não, não, um minuto Faltando um minuto só Ô, essa regra nunca foi dita, hein Ô, como é que entra no templo Maia, velho? É um segredo Eu não sou indiana Nossa, encontrei meu caixão, hein, velho Eu gostei Eu caí na teia, pô O seu caixão tá escrito bem maneirinho, você viu? Ô, peraí Que que é isso aqui? Não tenha medo das alturas, siga em frente É que eu vi que tinha uma partícula Tá com o meu nome, JV? Tá com seu nome Caraca, o meu tá escrito noob no parkour Mancada, velho Né, então tá escrito um monte de coisa aí Cada um tá escrito uma coisa Ô, Gostini, você não trocou a roupa, hein? Ah, amigo Eu tiro a roupa aqui pra você e coloco agora Ai, ainda bem Caraca Olha aí, ó, na sua frente Dois minutos, dois minutos Pra você ver que o mundo gira Não gira Peraí, ele soltou o fogo de artifício ou foi só a pessoa? Eu fui, eu dei, soltei Isso, boa, boa Mas aí que tá, moço Eu tô aqui no Templo Maia Mas eu não encontrei a máquina do tempo, velho A máquina do tempo tá escondida Olha, ela volta lá em cima no Jorjão, velho Né, legal, né? Nossa, eu voltei no tempo, hein, galera Vamos ver Vamos voltar tudo Ah, não Tem um botão que te leva pra você pro outro lado do mapa Eita Que que é isso? Cara, tem uma parede invisível aqui no ensino da ponte Nossa, que susto, velho Eu encontrei o filho do Mike e achei que era ele, velho Ah, eu também já vi, hein, velho Vé, um minuto e meio, um minuto e meio Vocês viram, eu fiquei batendo nele, parece que é o Mike Ô, tem uma linha... Após faltam cinco minutos, hein, o Mike é ele Rouba no tempo Ah! Ah, não Eu acho que o Mike tá dentro do tanque de guerra, hein, galera Ah, eu achei o Mike, eu achei o Mike Matei o Mike Eu tinha visto alguma coisa ali Eu tinha visto uma cabecinha Eu vi a cabecinha, eu fui atrás Eu mexiquei a cabecinha e era o Mike Vai tuitar Volta aqui, volta aqui Vai ter que tuitar, hein, Mike Vai ter que tuitar Ih, galera Que que o Mike vai ter que tuitar, galera Vamos ver rapidão Que que você vai ter que tuitar, Mike Morreu Tava confiante Perdeu Eu acho que o Mike deveria tuitar Que é assim, mano O Rio corre sempre no mesmo lugar Não, não Eu acho que o Mike tem que tuitar O Pé que me pegou no seu esconde Não, só o Tweet O Pé que me pegou Só isso Só o Pé que me pegou Não, 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 não Tweet, não, não, não Ok, galera Então o Mike vai fazer esse Tweet Que faz um pouco de sentido Mas é um sentido não muito bom Mas enfim O Mike vai fazer o Tweet, galera Faz todo sentido Em todos os... Ai, vamos pra próxima partida Vamos pra próxima partida Que você vai ver o Tweet do Mike Do Spock Tá tudo aí Na descrição do vídeo Se você quiser se tuiter deles Dá uma olhada Vamos lá, então Vamos lá, então, galera Pra segunda rodada Dessa vez o Mike vai procurar Então bora, galera Vamos voar Ah, isso aí Esse negócio sempre demora um pouco Nossa Jorjão, me engole, Jorjão Ô, Jordão 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 Jordão, me engole, Jordão Galera, pula aí, Jordão Sai todo mundo Sai todo mundo aí de cima Vai, deixa o pé aqui primeiro, vai Vai, vamos ver Eu pulei Aí, eu fui, eu fui, eu fui Vem, galera Tem que ser um por vez Tem que ser um por vez mesmo, hein Ah, mas eu tô descendo Já fui, hein Já me escondei Já tô descendo Já tô descendo Vai, galera Que tá descendo Vai que tá descendo Vai que tá descendo Vai, vai, vai Vambora, vambora Eu quero ver Ô, Mike Você falou que se escondia bem Você falou que tava procurando bem Vamos ver então O quão bem você tá, hein Vamos ver então Não, procurar bem Vocês sabem que eu procuro Não, eu não sei Eu quero ver Eu escondei Eu tô descendo Você tá tomando escondido já? Já Não, não A gente ainda tá te comprando Vou lá na placa Pra ver no que dá Eu vou ali e já volto Ah, entendi Mike? Achou, Mike? Nossa Mano, eu tô no lugar Muito bala, velho Ô, atira aí, por favor Galera, eu tô no lugar Mais bala que tem Ô, Mike Essa aqui Eu vou dar um soco na mesa Um tapa no pé Não sei Não, é impossível você não pegar É assim, onde é que ele tá, hein Ô, para, para, Guaxinim, para Não, não, não Por todo É isso que você fez Não, Guaxinim Vamos fazer o nosso jogo O Guaxinim, ele guarda ressentimentos Né, ele guarda Ressentimentos? Ele arrancou o meu coração Desde o Frozen no verão, galera Quiserem ver o esconde-esconde Mas é porque o Guaxinim me odeia tanto Vai ver o Frozen no verão Que a gente gravou Nossa, Guaxinim É errado, hein Né, desde aquele vídeo Desde aquele episódio É, autêntico Ele me degrine Eu chego e falo assim Ô, Guaxinim Vamos gravar o esconde-esconde Ele fala assim Eu odeio você Mas eu vou pelo Mike Daí eu falo Nossa Que mentira Ele fala assim Nossa, o cara é o que me maltrata E fala esse negócio Exato, hein Ele que me maltrata E fala isso Olha que mentira Nossa Ô, Mike Como que tá Procurando, procurando Não achando ninguém Procurando mesmo aqui É, eu quero ver Se acharam a barriga do Jorjão aqui Ah, então você tá cheio Destrocadilho Ô, mais Você quer que eu passo Descordo nada, Mike Ô, Jotinha Para Ih, eu acabei de ver Uma coisa acontecendo aqui Você viu? Ah, eu também acabei de ver Uma coisa ali Vai cair Mike, pode olhar no Twitter, velho Que tem a melhor A imagem que vai te ajudar A me encontrar, mano Ai, não Eu fiquei com muito medo agora Droga, eu tô a vez Tinha Ô, Mike O que que você viu, Mike O que que você viu? Gostei muito Você me viu? Olha aí, Mike Pode me encontrar, velho Você só não me encontra Se você não quiser Ô, Mike Você quer mais? Não, não Não Tá ali Como que encontrou O que é que eu faço? Ah, o Mike me viu Eu sabia que eu tinha me vindo Ô, Mike Do nada você surgiu no helicóptero Eu não sabia que tinha esse negócio Eu levei um susto Eu não sabia não Eu apertei um 3A e surgiu lá Ô, eu vi, hein? Ô, galera Quem me salva aqui, por favor Eu tô em cima da espada Ô, que boinha Tô no melhor lugar do mapa, velho Ô, Mike Para com isso, por favor Mike, ó Lembra da época que a gente Os vídeos juntos que a gente gravava? Ô, eu caí Ô, ô, a estratégia de Disney já também caiu Mike tava perto Já também saiu Tá confirmado Ô, para, Mike Para, Mike Ô, para Você tá correndo dele, ô, Peck? Ô, eu não tô correndo não Mas eu tô com medo Ô, guaxininho Guaxininho Vamos voltar sem amigo, vai Não, eu ia te ajudar Só que eu não sei Eu tô naquele espada E ficado em cima do gutinho E na boia Você fala Eu tô falando Porque o Mike me sabe onde eu tô, uai Ah, sabe Galera Eu vou na teoria de quem pouco fala Muito vivo, hein, mano Ô, então Hã? Quem pouco fala muito vivo Mano, é que é o precavido Morreu de velho Ô, Mike Tá difícil fazer parkour aí, né? Ah, depois Ô, Mike Lembra que você tá perdendo tempo, hein Enquanto você tá fazendo parkour, hein? Depois eu pegue a ser Fih, eu sou o cara que tem um tempo aqui Não, não tem um tempo não Ô, galera, por favor Deixa eu atenção 10 minutos Ô, guaxininho Pelo nosso amistante, guaxininho Pelo retorno Eu vou tentar chegar aí, então Tô caindo Tô caindo Vamos lá, pack Última tentativa Eu tô caindo Fica igual a bosta Não, não, não Foi, foi Galera, primeira parte foi Vou acertar o pack Ele é bala Galera Mano, cadê, velho Ô, ninguém tá achando, velho Cadê? Ô, Mike Você quer que eu saia andando Pra você me achar? Cadê o pack? Ah, Mike Isso aqui é uma estratégia Eu passo uma da minha estratégia Pensar que eu tô ruim Ô, isso não é uma estratégia Se eu te falar que eu tava no meio do mapa Agora correndo pra tentar bater no mic Se ele pular Se ele pular Se eu te correr Ô, pessoal O Spock O Spock Me ajuda nessa também, Spock O cara tá onde deveria estar, né? O cara O cara não é justo, mano Pega esse cabelo de ostorio Nossa Ô, 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 Spock Eu vou te procurar Me perdoa Mas eu levei um susto Eu levei um susto Não Você fechou a porta Eu devia ter fechado essa porta Ô, moço Vai se ferrar, velho Ô, Mike Fica de olho no portal, Mike Volta lá Fica de olho no portal, moço Fica de olho no portal Volta, volta, volta Porque o cara pode usar a máquina do tempo E voltar ali o Spock Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima Acabei de morrer Já tô esperando alguém usar essa máquina do tempo Eu vi que tinha um buraco aqui, galera Que dava aqui em cima Quando eu fui na primeira rodada Então deve ter algum lugar Ah, aqui Mano, eu acho que o Spock, hein, mano O Spock tá no mesmo lugar O JV, o JV tem que ir Eu tô caindo Mano, velho Fiz a translocação milenar, velho O, 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 o O Spock fez uma translocação Mas é que tá, galera Foi uma translocação baixa Certeza Sabe que ele tinha baixa memória? Ah Ah Baixa memória Galera É engraçadão você, hein Eita Surgiu, velho Ô, ô, ô Tem que saber imitar muito bem A voz de pau A semelhança é incrível, né Eu sei que eu dei o coxininha Tá dentro do barco aqui Como é que você sabe? A translocação impressionou Todo mundo, eu sei Fica em volta do barco Ô, translocou mesmo, hein O Spock translocou, hein O Spock tá surpreendendo Pera, mano O Spock, mano Ele sempre será achado E ele nem esconde alto Mano, no mundo onde tem achadores O Spock será achado, velho E ele nem esconde alto Foi melhor Tipo assim Ele nem esconde direito Falta 4 minutos Falta o coxininho Eu também escondo ele De nada Fiz que eu cair Socorro Olha, mano Tem um botão escondido Na ponte de São Francisco Que leva pra um porco, velho Olha Um porco? Ô, tem vários segredos Esse mapa, hein Legal Esse mapa pra caramba, hein Galera Muito da hora esse mapa Tá A bairra dos orgão É um mistério É um mistério mesmo, né Tipo É um mistério De vários mistérios Ô, eu não tô Galera, vocês já deram uma olhada no prédio? No prédio, não Eu vou dar uma olhada Sabe aonde, mano? Eu tô aqui no mesmo cano Aí, será que a gente vai ganhar, velho? Mano Falta quem? Falta eu Falta eu também Pô, eu tive a sensação Pô, já tá renovado Que ele tá bem visível O jogo inteiro, hein Vamos ganhar, velho Ah, galera Eu tô no Game Mode 1 Aguenta aí Ah, galera Eu tô aqui com uma visão noturna aqui Mano, quase me viram, mano Eu fui sair no esconderijo Eu não tô achando nada Eu não tô achando nada Aí, para o lagar Ô Galera, cadê o pessoal? O cara nem me viu, velho Se viu, mentiu, velho Galera, três minutos Três minutos Vai dar Ô, não vai dar Caraca, ô Esse mapa do Jorgeão aqui A barriga dele é um poço Ô Transloquei muito Ô, ô Gostinense, tava perto de mim, né Quando você se translocou, né Mano, eu tenho certeza Não, não, não Você olhou pra mim Não, você olhou pra mim não É porque eu fui pra cima E aí De repente você passou E não me viu E aí eu vi o Mike E aí eu dei a volta no Mike Eu recebi um sinal de onde o Spock tá, mano Não, para, velho Recebi, velho Mentira, eu tenho que estar trapaceando, galera Ô, ô, ô Obrigado, hein Ô, onde tá, onde tá Ô, isso que é o bom de morar junto, hein Galera consegue ver onde tá Mano Pera aí Que eu tô O sinal foi errado Calma que tá vindo O internet a... Nossa, o Mike Quase me viu Mentira Ô, ô, eu não tô achando a galera Falta quanto tempo Não Nossa, o Gostininho foi pego Onde o Gostininho tava, onde o Gostininho tava, Mike Vem dar água Mano Eita Ai, não Pera aí, o tempo tem um botão Caraca, leva pro helicóptero Que da hora Falta quanto tempo Dois minutos, três minutos Eu sei que o Spock, o Spock tá lá pro lado do templo mesmo Opa, eu vi uma pressurplante dentro do prédio aí, velho Sério? Falta quanto tempo Foi alguém que ativou pro surplante dentro do prédio? Alguém aí ou não? Não te vejo Nem eu Ô, Gostininho, desculpa Gostininho, desculpa Sou seu fã Ah, é você Gostininho, por favor, não Boa Só falta o Spock, o Spock não pode ir Ô, se você não tivesse falado, aí já tá vendo Se você não tivesse morrido Tem alguém dentro do prédio abrindo e fechou no porto, velho É sério Eu abri uma porta aqui Aí, eu tô preso Tô preso aqui Não consigo sair Ô, vê dentro do quadro, hein Porque o PEC me achou lá Olha assim o cara Nossa Nossa, que tapa, velho Tem gente abrindo o baú dentro do PEC Falta o pacão Ô, deve ser o Spock, dá uma olhada lá Por que ele ia abrir o baú? Ai, que... Ai, não Ah, o Spock tá com a camisinha do PEC Nossa Eu olhei assim, eu ia virar nele Caraca, eu ia batir no filho do Mike achando que era uma pessoa aqui Perdoa o filho do Mike aqui, cuidando da Mike Airlines Quase, ganhei Ô, faltava quanto tempo o Spock ganhar? Quantos segundos faltava? Porque era segundo Faltava... Ô, ele tava num lugar muito fácil, hein Mas quanto? Um minuto e três Ô, um minuto, Spock, pra você ter sua primeira vitória Olha como é que você me usa aí, ó Eu pego ele Tô falando Tô surpreendendo Tá surpreendendo Tá evoluindo, tá evoluindo, hein, galera Mas vamos fazer o seguinte Vamos pra terceira e última rodada Que vai ser em duplas, ok? Vamos lá, então Vamos lá, então, galera Pra terceira e última rodada Quem vai procurar vai ser o JVNQ O Spock e minha dupla é Peck e Gostinim E a outra é Authentic e Mike Então já vamos pular lá, já tem esse problema aí Então vai um de cada vez aí Pulou um Agora tem que ser um Vai lá, vai lá Eu te amo Boa, agora vamos lá, então E começa a procurar aí Ai, que que é nois Mike, tem um lugar top Altex, vem cá Não, é o seu lugar maior Ai, ai, Peck, eu sou seu amigo Vem, Gostinim, vem, Gostinim Eu tenho um lugar muito bom Tô vô, tô vô Tô vô Jotinha, Jotinha Vê, vem, 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 vem Vamos mostrar pra eles o poder Eu tô indo, hein Vamos mostrar pra eles o Falsete O Falsete, oi? Olha, que lugar bom, peraí Não, eu já fui Ah Ah, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Gostinim Tá vendo aqui em cima Altex, espera Altex, quando eu falo já, você vem aqui, ó Ué, cadê você? Aí, boa, 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 boa Agora faz o seguinte, ó Vem cá, tá Parece que é o bom lugar, Tens Que é o lugar lá Tô saindo, hein Aí, boa, Gostinim Vamos fazer assim, ó A gente pode trocar depois Relaxa, relaxa, Mike Não, não, não O meu plano do Mike chama AB, mano Se o A dá errado, nós vamos pro B, mano O plano meu e do Gostinim se chama CD CD, toca uma música Eu tenho um plano chamado S Caraca, Jotinha, que demora, mano Ô, chega hoje, hein Ô, eu tô com medo, hein Eu tô com muito medo, hein Ô, Gostinim, você acha que é uma boa? Ô, ô, não sei Vão torcer Vão ficar assim, ó Sai, ô, sai não Ô, para, Guaxinim Para, Guaxinim Para Vem cá Aí Sai, haha, sai, mãe Sai, rapaz Ô, pede, ó Pé, aqui, ó Você vê que A gente pode procurar separado, né Já chega assim, ó Oi Você sabe que isso não vai dar certo, né Ô, vai dar Não vai, não vai, não vai Quando você vê assim, ó Pup, aí você, pá, pá Entendeu? Não tem Você vai ver que vai dar certo Não vai dar nem um pouco, Sérgio Tô vendo Tô vendo eu morrendo E você morrendo E a gente gritar Não, não Eu vou na frente porque eu sou A craga Você é tipo o herói Não Eu só sou Aí, ó É agora que vai acontecer Mike, Mike, Mike Me dá um também Eu não tenho, eu não tenho Ô, Gostinim, eu tô tremendo Gostinim, eu tô tremendo É normal tremer em um momento de tensão Ô, vamos ver então, galera Vocês, ô, eu duvido que o Eu duvido muito Que o JV explora que acha Eu caí no bloco e não dá pra sair Ferrou Isso não significa, hein Não, não, não Não tem essa não Vou dar tempo não Eu vou na hora que caiu, ficou, hein É, eu ouvi dizer essa regra também Parágrafo 3, hein Caiu no bloco e ficou Beleza, valeu Boa, Mike Boa É nossa chance É nossa chance de ganhar Se o Mike e o Authentic forem pego Só vai ficar nas dois Por baixo, por baixo Pega aqui Vai, 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 vai Foge, foge, foge Foge, foge, foge Lugar muito perto dele Caraca, eles estão coragemas Não Matei Nossa, o Mike morreu Boa, boa, já tinha Só falta o Authentic Calma Vou sobreviver, Mike Pô, pela dupla Pô, pela dupla Pô, pela dupla Pô, pela dupla Para de me olhar Eu só vou expectar Só vou expectar Pô, você tá mais ferocinho hoje, pede Eu tô, eu passei uma coluna chamada Faz seu jogo Nossa, essa aí Lançada Principalmente pelo site Começa a fazer propaganda É, o filme é lançado pelo site FazendoSeuJogo.com Do Your Game Eu só vou, eu só vou Eu não sei se eu procuro Não sei se eu aspecto O que vocês acham? Oh, procura Expect até o Authentic morreu, eu acho Expect tá legal, hein Expect tá legal Mas toma cuidado com os partículas Ah, não, a gente tirou as partículas Ai Pode me expectar, Mike Olha onde eu tô, mano Ô, vocês não pegaram o Authentic, hein Oh, como vocês pegaram o Mike e não pegaram o Authentic? Oh, eu já tinha deixado ele fugir Oh, eu salvou muita gente Perdi o Authenticista, velho Oh, eu vou falar onde é que tá o Authentic, hein Fala, fala, fala Fala pra gente Grita Ele tá no... Ai, eu vou falar só pro Pack aqui Oh, Pack Ah Ele tá ali no Templo, Mike Ah no templo Mike Sim eu vi ele subindo Toma um lugar ai Olha lá Olha lá Olha só Gostinho você ta atento Tô atentado Tô atentado Vai fazer um atentado Fiquei Opa perai Vai O cara vai pro mitado Calma Ai perai para Cadê vei Oh Gostinho você vai fazer uma maldade se continuar assim Oh eu tomo fazendo maldade Oh eu tomo fazendo maldade Mano cadê o Jotinha cadê mano O Spot não é bom no parkour O bom que a gente pegou o JV e o Spot Que são os dois piores pra procurar Aonde que eu to Mano Ainda bem né Você passou pela ponte apertou no botão Eu viro pra você pra falar com você É tipo Oi Gostinho Mentira esse boy calumpe Aham Caramba Achei achei Tem alguém na espada de diamante o Jotinha Eu sou muito burro Só que eu não consigo chegar lá não Sei lá acho que é o Não não O Gostinho que que eu fiz Gostinho que que eu fiz Gostinho que que eu fiz Fiquei em baixo Não Gostinho foi sem querer Eu juro que foi Gostinho Tipo eu soltei pra brincar Eu não sabia que ia da pra ver Estou verificando Gostinho olha pra mim Gostinho olha pra mim Gostinho olha pra mim Gostinho pensa em alguma coisa Mas é tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo Tudo certo E eu aqui também não. Era você, era você, eu não sabia. Você tá com a cabeça do Spock. E aqui, aqui, tá com a cabeça do Spock. Você tá com a cabeça do Spock. Como que eu ia saber? Boa, Jatinha. Que maldade, Peck. Que isso, velho. Boa, Peck. Eu não sabia, eu não sabia. Ô, não, ô, Authentic, vamos ser sinceros, Authentic, vamos ser sinceros. Moço, eu tava na espada de diamante há uns dois minutos. Ai, troca, porra. Ah, peguei. Eu não sabia se você tava ali atrás ou não. Falta o Guaxinim, cadê? Ô, Authentic, eu não sabia, eu juro por tudo, cara. Eu não percebi. Agora o Mike e o Authentic podem me procurar. Nossa, que raiva, que raiva. Bom, vamos ver então, só falta o Guaguá. O famoso Guaguá, Chinim. Eu fui mó dar um abraço no Peck, velho. Tô me amoufado. É que eu fiquei esperando o inimigo vindo, hein? E era o Spock que falou exatamente onde a gente tava. Ô, Guaguá, Chinim. Caiu, foi, morreu. Não, eu morri de queda. Nossa, que no bom. Não, morreu aqui de queda. Enfim, galera, vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu é que a gente perdeu, ninguém ganhou. Foi bem legal esse esconde-esconde. Se você gostou desse esconde-esconde, deixe em favorito aqui na barriga do Jorjão. Lembrando que na descrição do vídeo você pode conferir o canal de todos os participantes pra se inscrever quando você conhece o conteúdo deles. E também ver a playlist do esconde-esconde pra ver outros episódios em outros temas, né, moço? Isso mesmo. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, bala o like, inscreva-se no canal e até mais. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!